Quais são os princípios que alguém pode seguir quando ele tem que enfrentar muita merda? Porque imagina, o cara tá lá no alto nível jogando na Premier League. Não é fácil você se manter ali, assim, até fisicamente falando, você tem que treinar muito, você tem que acordar cedo, tem que se alimentar bem, e aquilo são desafios, né, pra uma pessoa. Ou, por exemplo, um cara que tá jogando lá na Rússia, o frio, não falar língua, são vários desafios. O que você passaria pra esses caras, pra eles entenderem que, calma, vale a pena tudo isso, sabe? Perfeito. O que a ciência fala hoje, Lutz? A ciência fala hoje que, quanto mais ele estiver conectado com um propósito profundo, isso até é um conceito trazido por um psiquiatra de Harvard, Dr. Selene Pley, ele traz esse conceito do propósito profundo, onde você, quando quer conquistar algo, você não atrela esse teu sonho, né, esse teu objeto de desejo a algo superficial. Como, por exemplo, dinheiro, mulheres, seguidores, fama, carro, casa. Existem, né, algumas... Na verdade, eu tava numa palestra uma vez e eu vi uma citação que eu não consegui tirar print e acabei perdendo e não achei essa pesquisa. Mas foi colocado numa palestra por um pesquisador uma vez, que quando você compra um carro novo, você consegue ter o prazer do carro novo por três meses no máximo. Depois de três meses, tu não sabe a diferença entre o teu carro novo e um carro, uma fumbica velha. Tu se torna aquilo natural entrar naquele carro que você não se torna mais feliz depois de três meses. E esse mesmo palestrante que eu tava participando do evento mostrou uma outra pesquisa depois, que uma casa é um ano. Depois de um ano, tu não consegue mais discernir se aquela casa te deixa mais feliz ou não. Então... Interessante. É interessante. Quando você conecta o teu desejo a algo global, a uma causa maior, a um propósito profundo e cada um tem o seu, o que te move, o que não te move. E o meu papel muito é extrair isso de você, porque a gente não aprende isso na escola. A gente não fala sobre o que a gente tá falando aqui numa faculdade, numa escola. Tem algumas faculdades dos Estados Unidos que já estão colocando o desenvolvimento humano dentro das cadeiras, porque entenderam a importância do desenvolvimento humano na construção de pessoas extraordinárias. Só que isso ainda tá engatinhando e nos Estados Unidos ainda tá um pouco lento. Mas lá já tá diferente daqui, ok? Quando você entende que o seu propósito profundo, e isso não é tão simples de identificar, pode parecer simples, mas não é, você começa a conectar o seu propósito a uma causa maior. Você consegue entender que aquilo que você tá desejando é maior do que você mesmo. Então você não tá sozinho na busca desse desejo. E o meu papel é também fazer com que você entenda o que realmente é maior do que o dinheiro, o sucesso, o status, a grana. Muitas vezes eles acham que é isso. Só que quando tu começa a se aprofundar e pergunta por quê, mas por quê? Mas por que isso é importante? Mas por quê? Me fala mais sobre isso. Tu consegue entender que o que ele realmente deseja, muitas vezes não é o dinheiro, mas o que ele quer é simplesmente tirar a família dele da miséria. É não fazer com que a mãe dele passe nunca mais fome, como ela vem passando. É fazer com que, por exemplo, um atleta do UFC que eu trabalhei recentemente, tem acho que um ano mais ou menos, o propósito dele era fazer com que os filhos dele não dormissem mais com ratos e baratas. Porque ao longo da carreira dele ele dormia no porão de um outro atleta do UFC. E ele tinha que treinar virado. Porque durante a noite os ratos e as baratas subiam em cima da família dele. E ele deixava a família dormindo e ele não conseguia dormir com medo que algum bicho estivesse ali. E ele, por várias vezes, tirou esses bichos de cima da família. Isso foi importante pra ele ter chegado até aqui. Só que agora que ele comprou a casa, o carro, e a família não dorme mais no porão, e não tem mais rato nem barata na casa deles. Qual é o próximo passo? E agora? O que é importante pra você? Pelo que você luta? Se antes era isso, agora o que é? E muitos atletas se perdem nesse meio do caminho. Porque não sabem mais o que faz o seu coração bater. Por isso que eu te falo que não tem problema se aquilo te move. Se aquilo faz com que você dê o seu melhor, o seu sangue, o seu suor e a sua lágrima. Quem sou eu pra julgar? Se o teu motivo é certo ou errado? Quem sou eu? Agora, cabe a mim ajudar você a identificar se isso vai ser o suficiente pra te manter no topo e fazer com que você vá pra um patamar muito maior do que você está hoje. Então, é muito comum que os atletas, nesse meio tempo, não entendam essa situação do propósito profundo. Eles não consigam entender o que mais eu posso buscar. É um legado que eu quero buscar? A minha causa é global? Tem atletas, por exemplo, que ficam viciados em ajudar o próximo. É um vício positivo. Eles ajudam tantas pessoas que eles querem ganhar cada vez mais dinheiro para tirar as pessoas da miséria. Então, perceba que o objetivo dele já não é mais ser campeão. Estar numa Champions League, estar numa Premier League. O meio é esse. Mas o propósito dele já não é mais esse. Ele já subiu de nível. Ele já está num propósito global, que é muito maior do que ele. É muito maior do que o próprio umbigo dele. E aí o jogo começa a mudar. A Premier League é só um meio para fazer com que ele seja reconhecido e ele tenha o dinheiro para conquistar aquilo que ele quer. Só que o propósito dele já se tornou maior do que ele. Aí o jogo começa a jogar. O jogo começa a mudar. Para cada pessoa, o propósito vai ser diferente, certo? Mas o caminho para encontrar isso é um padrão? É olhar para a infância? É olhar para onde você olha para encontrar isso? Não existe um padrão, uma ciência exata, para quando a gente quer entender qual é o propósito profundo do atleta. O que realmente vai fazer com que o legado dele seja construído. O que vai fazer com que o atleta tenha uma causa global. E não necessariamente se ele não tiver tudo isso, que ele não vai conseguir chegar lá. Não quer dizer isso. A gente está falando, cara, de algo extremamente complexo. Que é a alta performance esportiva. Então não existe uma ciência exata. E as pessoas podem até não concordar com o que eu estou falando aqui. Isso aqui é a minha verdade. É a minha experiência. É o que eu percebi ao longo do campo de batalha. Porque uma coisa é teoria. Outra coisa é campo de batalha. Outra coisa é você dormir com os atletas. Viver com os atletas. Morar com os atletas. Entender como realmente é o dia a dia desses atletas. É uma outra pegada. Então a minha experiência mostra o que eu estou trazendo aqui. E amanhã, pode ser que eu fale, eu estava completamente louco. Não faz sentido nenhum tudo o que eu falei naquele podcast do Lutz. E eu estou preparado para isso. E a minha cabeça está aberta para isso. Então não existe um padrão. A gente, claro, consegue ter indícios do que pode ser feito com base na tua cultura. Com base na tua base familiar. Com base no seu momento atual. Com base na sua infância. Com base na sua vida como um todo. Então eu vou perguntando, eu vou extraindo. Tu vai conversando comigo. E conforme as sessões vão se aprofundando, eu vou tendo uma noção do que realmente é importante para você. E às vezes tu acha que isso é importante. Só que na verdade, aquilo dali é até mesmo uma proteção do teu cérebro que está te protegendo de alguma coisa lá na frente. Então você quer ir por esse caminho. Mas ali tem uma questão biológica, muitas vezes, que está acontecendo que você não sabe que eu tenho que entender. O meu trabalho é entender isso. É ver se o que você está falando sem julgamento faz sentido. Se o que você está dizendo realmente é o que você deseja. Eu tenho que ter uma percepção muito aguçada e aflorada do que você está entregando para mim. Totalmente livre de julgamento. Sem nenhum tipo de estereótipo com relação às coisas que você fala. Então, não existe uma ciência exata. Existe uma forma de eu conseguir identificar com base na minha experiência. Lembra que eu te falei? Muda-se a modalidade, muda-se o atleta. Mas, geralmente, os padrões, os bloqueios, eles acabam se repetindo. E a modalidade, muda-se o atleta. O que é isso?